Taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim É que hoje vai ter festinha Aqui dentro do meu barraco Vou te arrastar pro beco Vai ser sequência de vapo 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 Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau É 100% bandido Mas não se apega não Eu não quero compromisso Nós metemos a rolar e tchau É 100% bandido Taca xereca pra mim Taca xereca pra mim Cê tá pros cria da boca Fala que tá gostoso